Isso é leal do Brasil! Crente ligado se liga nisso aqui, é coisa de doido mesmo. Zombaram da ceia mas agora o que vem aí são atletas exaltando a Deus. A resposta veio rápido. Quem veio comentar o assunto e muito furiosa detonando as zombarias do Satanás foi a pastora Sara Shiva. Olha, ainda tem a moça que os seguranças queria expulsar do local, tudo isso por exaltar o nome de Deus, é muito sério isso aqui Crente Ligado. Se segura que esse vídeo está de estourar tudo, então bote o Satanás para correr. Sai da frente Satanás! Crente Ligado antes do conteúdo um aviso importante. O segundo link fixado aqui do vídeo é de um grupo de WhatsApp. Um grupo fechado onde você será avisado de nosso vídeo em primeira mão. Quando sair vídeo novo você já vai receber dentro deste grupo fechado. Assim que terminar esse vídeo aqui você vai lá no link e entre para nosso grupo de notificações. Crente Ligado, uma atriz dominicana foi expulsa pelos seguranças de um evento da França. Isso aconteceu por ela tentar proclamar a Jesus com uma pintura em seu vestido. Até mesmo os seguranças ficaram irados com ela, pois o local não se pode falar nada de religião. Emanel, a Turquia, l'équipe de Noura, a Zégi. Emanel, a Turquia, l'équipe de Noura, a Zégi. Emanel, a Turquia, l' tea, l'érea! Emanel, a Turquia! Emanel! Emanel! Amém! Agora crente ligado, zombar da ceia do Senhor pode à vontade, né? É isso que acontece nesse meio, zombar pode, falar de Deus não pode, mas segura aí. A skatista Raíssa veio dar o troco para esses zombadores, em Libras ela disse a nível mundial, Jesus é o caminho à verdade e à vida, e tome na lata desses zombadores. Pegou a calma? Jesus é a verdade e à vida, o caminho é a verdade e à vida, fez ali no sinal de Libras. Quem vem comentar é a pastora Sarashiva, dá só uma olhada aí. Quando Deus quer se vingar do diabo, ele sempre usa a mulher, a mulher é a arma secreta de Deus. É crente ligado, o que você acha aí disso tudo, quero saber aqui a sua opinião, conte aqui pra gente o que você acha desse ato da Raíssa de exaltar a Deus a nível mundial, estamos curiosos para saber a sua opinião. Agora crente ligado pare tudo, e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho, não é nada de dinheiro fácil, nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado, não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo.